O Senhor seja engrandecido, Deus abençoe, xalão pra você, xalão pra toda a sua família, xalão para o seu coração, para a sua mente. Bem-vindos à bênção do dia, aonde acreditamos que pra cada dia da semana Deus tem uma bênção pra nossa vida, Deus tem uma palavra para liberar sobre nós, tem nada melhor do que ser dirigido por Deus, não tem nada melhor do que ouvir a voz de Deus, eu louvo a Deus porque você está aqui colado, sejam bem-vindos a essa família, a esse projeto, todo dia, vidas novas estão se achegando e eu quero agradecer a Deus por você. Se inscreva no canal, faça parte disso, deixa Deus liberar sobre a sua vida tudo que está sendo liberado aqui, quando você se inscreve, você se conecta, você está ligado, então faça parte disso, tá bom? Então, sempre dando um like e um comentário bíblico, porque vai ajudar esse trabalho a alcançar pessoas novas. O que a gente faz? A gente lê a Bíblia, faz uma aplicação pessoal e ora em cima do texto. Nós estamos essa semana orando em cima do Salmo 112, que fala sobre temer a Deus. Como é importante ter temor ao Senhor? Muita gente confunde temor com medo. Ah, tem que ter medo de Deus. Não, Deus nunca quis que as pessoas tivessem medo. Na verdade, Adão teve medo de Deus só quando ele caiu, só quando ele pecou. Mas antes ele tinha temor. E temor é respeito, é reverência, é obediência a Deus. E a Bíblia diz que quando a gente obedece, a gente só se dá bem. A gente vai ter a paz, vai ter a bênção do Senhor. E o texto é justamente sobre isso. Agora, chegando agora em um momento aqui no versículo 5, na metade do Salmo, vem e traz essa palavra aqui. Feliz é aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, versículo 6. Será tido em memória eterna. Feliz é aquele que empresta, primeiro, que se compadece e empresta. Talvez alguém fique pensando, será que é feliz mesmo? Será que a pessoa é feliz que pode emprestar, digamos assim, emprestar um carro, emprestar uma casa, emprestar um dinheiro, emprestar talvez conhecimento, emprestar um favor? Deixa eu dizer algo para você. O mundo a cada dia está mais egoísta. O mundo a cada dia está mais cruel. As pessoas mundanas, as pessoas sem Deus, a cada dia elas só querem tomar do outro, pisar em cima do outro e fazendo coisas ridículas e absurdas para o ganho pessoal. Eu decido crer na Bíblia. E a Bíblia diz assim, feliz é aquele que se compadece e que empresta. Primeiro, por que ele é feliz? Primeiro que ele tem para oferecer, né? Se uma pessoa vai emprestar dinheiro, porque ela tem para poder oferecer. Então, só aí já é uma bênção. Mas, você sabe por que a pessoa realmente é feliz, é bem-aventurada? Porque ela tem um coração bom. Antes de emprestar, o texto diz compadecer. Feliz é aquele que se compadece. Significa que essa pessoa, ela tem um coração de Deus. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não empresta. Não tem um coração para ajudar. Tem gente que tem até pouco, mas o pouco que tem, compartilha. Essa pessoa é feliz. Sabe por quê? Porque ela não é apegada a dinheiro, ela não é apegada às coisas materiais. O valor dela está na vida. O valor dela está na amizade. O valor dela está em poder abençoar, contribuir. Não está em coisas físicas. Quão triste é a vida de alguém que tenta encontrar alegria em ter alguma coisa. Ah, eu vou ser feliz se eu tiver essa marca de telefone. Ah, eu vou ficar mais feliz se eu tiver essa marca de tal coisa. Se eu tiver esse carro, se eu tiver esse celular, se eu tiver isso aqui. Quão triste é essa pessoa. Porque ela nunca vai se saciar. Mas louvado seja o nome do Senhor Deus por todas as pessoas que têm um coração que pode olhar para os outros. Reconhecer uma necessidade e dizer, olha, eu tenho muito, eu tenho pouco, não é o caso. O caso é que eu quero ajudar. Eu quero contribuir. E a Bíblia diz que essa pessoa vai ser honesta. A Bíblia diz que ela, versículo 6, qual é a promessa? Ela não será abalada. Não será jamais abalada. Será tida em memória eterna. Que coisa tremenda isso. Significa que não só os amigos vão lembrar. Não só as pessoas vão lembrar do que fez. E ainda que alguém esqueça o bem que você fez para ela, existe alguém que nunca vai esquecer. Quem é? O Criador. E a Bíblia ensina que existe uma lei natural na terra. Desde a agricultura até o mundo espiritual. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Você planta o bem, você vai colher o bem. Então, queridos, vamos orar a Deus para que tenhamos um coração generoso. Para que tenhamos um coração que se compadece. Vamos orar para que possamos ter os olhos abertos e coração aberto para necessidades que estão à nossa volta. Eu não sei o que você vai ver hoje. Eu não sei o que você vai enxergar hoje. Mas, de repente, tem uma necessidade e você pode emprestar alguém. Talvez não seja dinheiro. Talvez seja um abraço. Talvez seja um tempo do seu dia. Esse empréstimo, na verdade, é mais uma doação. Sei que a ideia de empréstimo é você cobrar depois. Mas, depois, vem o Novo Testamento e diz, olha, quando você emprestar, não fica cobrando, não. Deixa Deus te trabalhar. Então, aqui é mais uma doação. Quem sabe você pode doar atenção a alguém. Doar seu conhecimento de forma gratuita para ajudar alguém a crescer e prosperar. Isso é um coração bom. Isso deixa Jesus feliz. E pode ter certeza. Tudo que vai, volta. Você vai ser recompensado também. Amém? A Bíblia diz que sua memória estará sempre diante de Deus. Quem pode levantar as mãos? Diga, Senhor Deus, eu quero o coração de Jesus. Eu quero esse coração, ó Deus, de poder identificar necessidades que estão à minha volta. Dá-me sensibilidade, Espírito Santo, para que eu possa contribuir, ó Deus, seja em questões materiais ou emocionais ou espirituais. De qualquer forma que eu possa ajudar, talvez eu tenha pouco para compartilhar, mas o pouco que eu tiver, eu quero ajudar. Trabalhe meu coração. Diga, Deus tira todo egoísmo. Deus tira toda ganância dentro de mim. Eu quero um coração de Cristo. Eu quero um coração de Deus. Eu quero um coração de ajudar e abençoar. E eu creio que vai se cumprir a Tua palavra. A minha memória não será apagada. O Senhor sempre se lembrará dos meus feitos, das obras que estarei fazendo para a Tua glória. Em nome de Jesus, usa-me para abençoar e ajudar pessoas. Repete, diga, usa-me para ajudar e abençoar pessoas. Agora estenda a sua mão na direção da minha. E eu quero orar pelo seu coração. Quero te abençoar e eu quero declarar sim. O sangue de Jesus está sobre você. Toda ganância, todo egoísmo. Você renuncia agora. Isso não faz parte de Deus. Isso não faz parte do caráter de Jesus. E você quer ser igual a Jesus. Por isso, receba o amor de Deus. Receba o desejo de ajudar que vem de Deus. Receba agora esse sentimento altruísta. Esse sentimento de abençoar. Em nome de Jesus. Tudo que é fora do padrão de Cristo. Você rejeita que vá à cruz do Calvário. Hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E amém, 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 amém. Gente, não é tremendo? Não é maravilhoso? Deus, olha que reflexão tão simples, mas tão impactante. Olha que reflexão tão simples, mas que pode mudar o dia de alguém. O dia de um amigo, até de um desconhecido. Deixa Deus te usar. Me ajude a compartilhar essa oração para mais pessoas. Quem sabe Deus está falando para alguém em nome de pessoas vindo à sua mente. Pega o link, passa no WhatsApp, passa no grupo de amigos e vamos espalhar o Evangelho e a Palavra de Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Faça parte dessa família. Em mais de 10 segundos, qualquer comentário bíblico ou qualquer comentário pedido de oração e um like. Tá joia? Beijos e bênçãos. A gente se vê amanhã. E não se esqueça. Te amo. Com o amor de Jesus. Shalom.